com o pessoal do youtube vou tentar fazer aqui um dá uma dica que sobre a transferência né a transferência da caixa de marcha g240 16 16 marcha mostrar vocês aqui é a taxa essa é a g240 16 marcha por explicar um pouquinho sobre a transferência certo se você tiver alguma bronca no caso de vocês vocês dá um jeito de descobrir fica mais fácil mais fácil pelo menos que eu tô falando aqui pela dica logo de início essa mangueira tá aqui não sei se dá pra ver essa mangueira daqui é ar direto é um ar continuo fica alimentando aqui fica alimentando aqui a válvula do que faz transferência da caixa e depois tá saindo duas mangueiras nesse ou seja ali tem três mangueiras uma é um ar que tá alimentando a válvula de transferência e aqui tem duas mangueiras tá bom lembrando aí qualquer coisa se inscreve no canal aí pessoal ativo sim para receber os vídeos sobre caixa de caixa diferencial motor e no whatsapp é 81 o 995 51 10 94 ok então aqui ó as duas mangueiras vai lá pra trás para o copo aqui ó para o copo certo o copo pronto então o que acontece se você transferir quando você bater alavanca bateu alavanca certo quando você bater alavanca e transferir de caixa se não transferir que é o que você faz você vem assim é melhor aqui atrás quando você transferir de caixa e ela não transferir se vem aqui aqui atrás pegar as duas mangueiras tire uma mangueira dessa certo tira uma mangueira dessa para ver se vem a se não vem a mande bater de novo a alavanca do outro lado né a gente bate a alavanca para dentro você bate a alavanca para dentro para ver se sair aí uma dessas duas mangueiras senão você pode tirar até as duas mangueiras fora para saber se a parte para você saber para você saber se se a válvula de transferência tá boa um pouquinho ruim de explicar aqui para você para você saber se essa válvula de transferência aqui tá boa que você faz é logo de início depois você vai ver se é para onde segue as duas mangueiras as duas mangueiras ela vai chegar aqui ó no copo da transferência certo você tira essas duas mangueiras e manda tira as duas mangueiras quando tira as duas mangueiras uma dessas duas tem que ter ar vocês estão vendo aqui uma dessas duas tem que ter ar ok se tirar as duas mangueiras aí uma tem ar aí manda bater para dentro ou para fora mesmo né ela tem que cortar ar e tem que liberar o ar para outra ou seja, tirando as duas mangueiras só pode ter ar em uma mangueira só quando bate a alavanca ou para dentro ou para fora ela corta o ar daquela mangueira e já libera para outra tá certo se por acaso você tirar as duas mangueiras e fizer esse teste e tiver fazendo o corte normal né bate um lado ela cortou e liberou a outra se tiver assim cortando uma desligando a outra tá ok tá bom é que você faz agora você vai tirar o copo tira esses quatro parafusos aqui do copo aqui de trás tira os quatro parafusos e tenta transferir de caixa manualmente puxa no carro manda alguém pisar na embreagem e tenta empurrar com a mão para dentro ou para fora se tiver para dentro puxa para fora se tiver para fora puxa para dentro manda fazer esse teste manualmente para ver se transfere de caixa se tiver com dificuldade para transferir de caixa ficar arranhando se tiver arranhando então mostra que o conjunto da seletora os anéis estão gasto certo aí tem que tirar para poder trocar os anéis se ficar arranhando na hora de transferir e se por acaso você transferir na mão estão vendo aqui o copo começa a transferir na mão e ele ficar saltando também você transfere tirou o copo né aí começa a transferir na mão empurrando para dentro aí quando você vai andar com o carro ele fica saltando aí você tira bota para fora aí ele não salta só salta de um lado só isso pode ser os cachorrinhos também certo pode ser os cachorros pode ser a luva de engate com desgaste ok eu espero que dê para vocês dão uma olhadinha mais ou menos dá para dar uma dica então para saber se essa válvula está boa a válvula de transferência aqui embaixo você tem que fazer esse teste né leva vai seguindo a duas mangueiras tira duas mangueiras no copo tira as duas quando tirar as duas tem que ter a em uma das duas certo se tiver a em uma ok aí manda bater a alavanca bateu a alavanca ou para dentro ou para fora aí cortou aquela mangueira aí cortou o ar daquela mangueira e liberou para outra já mostra que o sistema da válvula aqui está boa certo e se por acaso você tirar as duas mangueiras e não sair nenhuma bateu a alavanca e não sair de jeito nenhum você vem para aqui agora vem para essa mangueira daqui aqui está alimentando o módulo vocês vão ter que tirar ela para ver se ela está vindo o ar certo se não tiver vindo o ar você vai seguir a mangueira para ver até onde ela está indo pronto eu segui a mangueira a mangueira está vindo para aqui para o servo de embreagem aqui embaixo essa mangueira está engatada no T aqui tem um T ali ou seja é um ar contínuo um ar direto essa mangueira que está alimentando a válvula de transferência então tiver com dificuldade para transferir de caixa você bater a alavanca para um lado e para o outro e não está transferindo é como eu digo você tira logo as duas mangueiras ali as duas mangueiras no copo tem que ter ar em uma das duas aí você vai bater a alavanca para dentro ou para fora para ela cortar o ar e liberar para outra se tiver fazendo esse jogo certinho aqui então mostra que o conjunto da válvula de transferência já está boa certo o que você faz depois tira o copo aqui atrás para ficar a chave 16 de caixa se não me engano soquete 16 tira essa tampa que é o copo e se tiver o pistão da transferência para dentro você se puxa para fora lembrando manda alguém pisa na embreagem que facilita também fica mais fácil então pisa na embreagem e empurra para puxa para fora o pistão para ver se ele engata se faz transferência feia a transferência manda o motorista dar uma puxadinha para ver se ela continua se ela fica e também vê se está arranhando se você for transferir manualmente e começar a arranhar é porque o anel ciclonizador está ruim certo? está ruim empurrou para dentro também o pistão está arranhando então o anel ciclonizador está ruim ou se estiver saltando se estiver saltando pode ser os cachorrinhos ou luva de engate ou alguma capa também já com os dentes desgastados tudo isso prejudica na transferência da caixa então o que você faz? tem que remover o câmbio para trocar esses anéis ou trocar alguma luva mas a questão aqui da válvula tudo ok beleza agora deixa eu mostrar agora ali alguma coisa se acontece que as vezes a válvula está boa né? bom, é como eu disse feia aquele testudinho de repente você descobriu que não tem ar nas duas mangueiras então pode ser a mangueira aqui você vai seguir a mangueira até lá no servo de embreagem e no servo de embreagem você vai seguir a mangueira também para encontrar o ar direto dela certo? mas descobriu que aqui tem ar e descobriu que está tudo ok e não está transferindo então pode ser alguma coisa aqui dentro com o eixo não está mais encostando no pinuzinho da válvula algum problema aqui dentro qualquer coisa aí pessoal você entra em contato no whatsapp entendeu? pelo whatsapp ou pelo canal viu? se eu soubesse o poder a gente tem que entrar no sistema para tentar descobrir a bronca tá bom? então tchau para vocês